Fala galerinha, tudo bem? Na era aqui da Caçor Suspensões, vim hoje mostrar pra vocês o projeto do Corsa do nosso colaborador Vitor. Esse projeto foi montado na nossa loja aqui em Jundiaí, onde foi colocado o kit Sensor Light com bolsa 6.0 Comfort, cilindro de aço e compressor 585. O R-Ride Sensor Light é um gerenciador onde possui sensores de posição para nivelamento do carro e autocorreção de altura. Os controladores que acompanham o kit Sensor Light Temos aqui o nosso controle mini de bolso, o menor e mais completo do mundo e o nosso aplicativo também de celular via Bluetooth. Os benefícios que o mini controle te traz é que além dele ser usado fixado ao painel do carro, ele pode ser usado de fora do carro, podendo ser levado em qualquer lugar aí no seu bolso. A outra opção de controlador do sensor Light é o aplicativo via Bluetooth, que tanto pode ser baixado para iPhones como Androids. O objetivo do Vitor era fazer um projeto que zerasse o carro. E nele foi feito amortecedores menos 10 na dianteira, ponta de eixo na traseira e feito o chapeamento embaixo do carro. Com o projeto adequado para estar andando muito baixo, permitiu-se usar a bolsa 6.0, na qual, devido ao seu grande volume de ar, trouxe conforto e segurança. E esse foi o projeto do Corsa do nosso colaborador Vitor. Para você que tem um projeto diferenciado e quer estar zerando o carro aí, tire suas dúvidas com a Caçor Suspeições. Montamos um projeto exclusivo para você. Caçor Suspeições, sempre na frente. E aí E aí E aí E aí Obrigado.